Eu me entrego pra você, mas tenho medo real De que eu nunca seja seu vazinho oficial Embora tudo em você seja fenomenal Eu me entrego pra você, mas tenho medo real Se você se refere a mim, como apenas baguete Que gruda feito chiclete, não mereço ouvir Só não venha me iludir, falando no whatsapp Bem no meio da night Me chamando pra sair Eu me entrego pra você, mas tenho medo real De que eu nunca seja seu vazinho oficial Oficial, oficial Embora tudo em você seja fenomenal Fenomenal, fenomenal Eu me entrego pra você, mas tenho medo real Medo real Medo real Se você se refere a mim, como apenas baguete Que gruda feito chiclete, que gruda feito chiclete Não mereço ouvir Só não venha me iludir, falando no whatsapp Bem no meio da night Me chamando pra sair Me chamando pra sair Eu me entrego pra você, mas tenho medo real Medo real Medo real De que eu nunca seja seu vazinho oficial Oficial, oficial Embora tudo em você seja fenomenal Fenomenal, fenomenal Eu me entrego pra você, mas tenho medo real Medo real Medo real Medo real Eu me entrego pra você, mas tenho medo real Medo real Medo real Medo real 3 horas da manhã, neglominho Oficial, oficial Ei menino, estás onde? Fenomenal, fenomenal Eu vou, vou não quei Medo real, medo real Põe sumido 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 Põe sumido